O Rock in Rio já começou e com essa nova edição de 2024 é claro que já vem uma chuva de comentários, né? Sejam positivos de gente que, ok, acho razoável, tá legal, passa, também não liga, tem gente que não liga, né? Não importa o que que tá colocando ali. E claro, sempre tem aquela galera que fala, ó, Rock in Rio acabou, isso aí é um lixo, muda o nome do festival. Sempre tem essas paradas. Aliás, logo quando anunciaram que o Rock in Rio de 2024 ia ser assim, eu montei aqui um vídeo, fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, de se envolver, mas assim, confesso que não foi um vídeo muito aprofundado e tal. Então assim, como eu tenho feito aí a análise de alguns dias de Rock in Rio e como eu tenho parado pra poder prestar atenção no que tá acontecendo, a gente tem trocado essa ideia tanto aqui no canal quanto no Instagram, né? Eu decidi fazer um vídeo aqui, já que a gente tá num meio tempo aqui entre a primeira parte do Rock in Rio e a segunda, decidi fazer um vídeo aqui pra gente entender melhor. Será que dá pra gente ter esperança de um dia o Rock in Rio ser aquele Rock in Rio saudoso de 1985 ou será que não, cara? Será que o Rock in Rio realmente morreu e o que tem pra hoje é o que tá aí e não vai mudar mais? Vamos tentar entender tecnicamente como o Rock in Rio chegou ao que é hoje em dia no formato que é nesse momento. Primeiro argumento que eu vejo todo mundo sempre falar aí, quando vê que a gente tem Travis Scott no line-up do Rock in Rio, que a gente tem a galera do funk, do sertanejo, né? Vai ter aquele dia Brasil. Primeira coisa que eu sempre escuto a galera falar é que o Rock in Rio deveria mudar o seu nome. Isso aí é uma parada totalmente inviável e não faz sentido pra organização, pra os donos da marca mudar esse nome porque, pô, obviamente, cara, são 40 anos de construção de marca. Vocês têm noção do quanto que isso daí é importante pra uma construção, pra uma propriedade? Você não pode pensar Rock in Rio como que ele realmente significa, né? Que seria o rock ali no Rio de Janeiro. O nome Rock in Rio é uma marca que significa uma outra coisa. Ela carrega a informação de que este é um grande evento de uma grande cidade do Brasil. O que tem lá dentro aí é outro papo, que tem várias coisas que vão interferir nessa parada. Então, quando a gente tá falando da marca Rock in Rio, a gente tá falando de coisas muito importantes aí. A gente tá falando de marcas como o Itaú injetarem dinheiro num evento desse tamanho. Volkswagen. Quer dizer, significa que patrocínios muito grandes vão abraçar esse evento que é colossal. Então, não faz sentido nenhum os caras trocarem o nome do evento. Então, esquece que isso aí nunca vai acontecer. E aí, os caras nunca vão fazer isso porque isso significaria perder muito dinheiro. Porque se você troca... Mesmo que seja o mesmo evento, tá? Se você troca a marca, troca o nome da marca, tá começando de novo. Porque aí você vai gerar desconfiança de investidores, de patrocinadores. A galera já reconhece a marca mundialmente. No total, se não me falem a minha memória aqui, já houveram 22 edições do Rock in Rio mundo afora. Contando com as nossas aqui do Brasil, já rolaram 22 edições do Rock in Rio. Porque o Rock in Rio já é uma marca multinacional. Ela acontece internacionalmente, né? Rock in Rio é uma parada que vem totalmente de tendência. Em 1985, rock era uma parada que tava muito alta no mundo inteiro. As bandas que a gente conhece hoje tão grandes, já eram grandes lá naquela época. E por isso, como o Rock in Rio tem essa característica de ser tendência, de botar o que tá em alta, faz sentido você colocar o nome Rock in Rio. Porque naquela época você tinha grandes bandas que estavam rodando o mundo inteiro com essa parada aí de rock. Isso tava em alta, saca? Isso tava rolando no mundo inteiro. Era um movimento que tava muito forte. A primeira edição é de 1985. Foi uma edição totalmente focada no rock. Essa, de fato, a gente pode falar. Cara, ali o Rock in Rio, na sua essência, é uma parada de trazer bandas de rock. Só que o que acontece? As tendências mudam, as tendências passam. Em 1991, quando teve a segunda edição, o rock ainda tava bem forte. Mas se a gente for parar pra pensar num contexto original, o Rock in Rio, ele sempre teve tradicionalmente essa parada de trazer bandas de outros estilos pra lá, né? A gente tá muito focado nessa parada que rolou em 1985, da gente ter Queen, ACDC, Scorpions, todas essas bandas que apareceram aí no palco, né? Nessa... O OZIS. Todas essas bandas que fizeram muito sucesso nessa edição. Só que, junto dessas bandas, muitas outras bandas que não tem nada a ver com isso também tocaram junto. Entre a edição de 1985 e a edição de 1991, a gente teve vários e vários nomes que foram muito além aí do Heavy Metal. A gente teve Neymar do Grosso, Rod Stewart, Gilberto Gil, Baby do Brasil, George Benson, Prince, New Kids on the Block, Kid de Abelha, Run DMC, Roupa Nova, George Michael, El Barra Malho, Ed Mota. Cara, o Ed Mota já tocou no Rock in Rio. Quer dizer, a gente tem um quadro que sempre foi mais abrangente mesmo. Ele sempre foi de seguir tendência de tentar atrair público, porque o Rock in Rio sempre foi um evento muito, muito grande. Cara, a gente tá falando aqui de edições que, teoricamente, foram sucesso, né? De seguir a proposta do Rock. A edição de 2001, que é considerada por muitos hoje uma edição clássica, né? Que foi quando o Maiden gravou o DVD no Rock in Rio. Tiveram muitas bandas maneiraças nesse line-up, né? O Maiden, o Silver Chair, o Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers. Quer dizer, foi um momento do Rock in Rio que foi muito legal também. Essa edição, ela já tava com essa parada. A gente teve Britney Spears, NSYNC. Cara, Sandy Jr. tocou nessa edição. Quer dizer, a gente estranha hoje, a gente fala hoje, mas de fato. Se a gente for olhar pro que o evento originalmente era, além da marca Rock in Rio, a gente vai perceber que essa coisa pop, abrangente, que culturalmente tá pegando o que tá em alta, ela sempre existiu muito, porque também o evento tem que se pagar. Vamos levar em consideração aqui, cara, que Rock in Rio é um evento muito grande. Rock in Rio é, de longe, o maior evento do Brasil e ele é considerado um dos maiores do mundo. Só pra gente tentar entender quão grande é o Icaro, né? Uma produção de um evento como o Rock in Rio. E não é à toa que ele acontece de dois em dois anos. A produção do Rock in Rio, ela é cara por N motivos, né? E eu não tô aqui defendendo o Rock in Rio, tá? Não ganha nada com isso. O Rock in Rio nunca me convidou pra ir em nenhuma edição nem nada. Eu fui em 2022, esse ano eu nem fui. Eu tô aqui falando porque eu fico vendo uma discussão muito grande da galera falar que assim, ah, acabou, mudou o evento e tal. Só que tem muitas outras explicações pra essas coisas, né? Quer ver? Só pra vocês terem uma noção do quão grande é a estrutura do Rock in Rio. Só a cidade do Rock tem 385 metros quadrados pra receber mais ou menos ao longo dos dias do evento alguma coisa em torno de 700 mil pessoas entre quem já mora no Rio de Janeiro mais os turistas que vão aparecer por lá. Isso ainda mais ou menos em torno de umas 700 mil pessoas ao longo de todos os dias de evento. Cês têm noção que isso aí é mais ou menos 10% do número de habitantes do Rio de Janeiro? Só o Palco Mundo tem 30 metros de altura, que é equivalente a mais ou menos um prédio de 10 andares e tem 100 metros de largura. Isso aí, em muito lugar, é quarteirão de bairro, dependendo de onde você estiver. Pra o Rock in Rio acontecer, eles precisam de 28 mil pessoas trabalhando direta ou indiretamente com o evento. Em 2022, eles precisaram de 550 policiais na cidade do Rock e na região, o efetivo total de policiais foi de mais ou menos uns 1.620 policiais por dia. Segundo o festival e a Prefeitura do Rio de Janeiro, o impacto do Rock in Rio na economia é de mais ou menos 1.7 bilhão. Fora que isso aí também potencializou o turismo. Na edição de 2022, por exemplo, 60% dos ingressos vendidos foram pra pessoas que são de fora do Rio de Janeiro. Mais ou menos aí uns 420 mil ingressos. Com isso, 80% da rede hoteleira do Rio de Janeiro ficou ocupada. Não tem um número específico pra falar, não tem um dado assim fechadinho, divulgado pela produção, né? Mas existe uma estimativa que pra fazer uma única edição do Rock in Rio, como a gente vê aí com todas as bandas, com a estrutura de vários dias, na cidade do Rock é enorme, é uma coisa aí que gera mais ou menos entre 200 e 300 milhões de reais. Desse valor aí, teoricamente, se incluiria o cachê das bandas, que já morde uma parte gigantesca desse orçamento, né? Infraestrutura, segurança, alimentação, aquele monte de licença e um monte de autorização que precisa, marketing, tecnologia, toda a logística que precisa pra um evento dessa magnitude acontecer. Eu, sinceramente, eu acho que assim, se for isso aí, porque não é oficial, né? Esse número tá aí perdido na internet com estimativa. Mas se for isso mesmo, acho que 200 e 300 milhões, cara, é até pouco pra um evento desse tamanho. Então, quando a gente para pra pensar nessa magnitude do Rock in Rio, você começa a entender por que que algumas coisas, algumas decisões são tomadas. Aí, por exemplo, sempre tem uma galera que comenta sobre os festivais da Europa, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, ah, mas tem o Wackenelpener lá que faz só a parada de heavy metal e lota. Mas eu acho que é muito difícil pra gente entender realmente a diferença das dimensões, né? Só pra vocês terem uma ideia, eu falei com vocês aí que o Rock in Rio, ao longo dos seus 5, 6 dias de evento, circulou mais ou menos aí por volta de umas 700 mil pessoas, né? Só aí nesse domingo aí do Avenida Sevenfold, foram aproximadamente 100 mil pessoas. O Wacken roda ali mais ou menos o número de ingressos do Wacken, gira em torno de 75 mil e 80 mil, cara. O que acontece em um dia de Rock in Rio, acontece dentro desse evento. E isso porque ele é considerado o maior festival de heavy metal do mundo. Só pra gente tentar entender qual que é a grandeza do Rock in Rio, justamente por não ser um evento exclusivamente de heavy metal, o Rock in Rio consegue fazer um evento dessas proporções aí. Aí você tem o Hurricane Southside Festival, que acontece na Alemanha, se não me engano, que também é um festival consideravelmente bem grande, que recebe em torno de 130 mil pessoas. A gente tá falando aí de Europa, hein? 130 mil pessoas. Aí você tem um outro festival também que é bem conhecido, que é o Rock in Ring, que esse aí reúne mais ou menos por volta de 150 mil pessoas ao longo do seu festival. Dá pra gente ter uma noção de como assim o Rock in Rio, ao longo de todos os seus dias, quase, quase que faz 10 vezes que a maioria desses festivais que a gente vê na Europa que são especializados em heavy metal. Isso porque justamente o heavy metal é uma parada mais nichada, é uma parada que tem um público bem específico, é mais fechado, e você não vai conseguir fazer um negócio muito grande justamente porque atende um tipo de som determinado e específico pra um tipo determinado bem específico de pessoa. É só a gente ver como acontece no Lula Palooza, por exemplo, que os caras conseguem ir aumentando a estrutura do festival, porque justamente, cara, vai atraindo um monte de artista, né? Tem um monte de tipo de som diferente, de banda diferente, então isso aí consegue vender mais ingressos, porque abre a possibilidade de mais gente estar ali, e não só por causa de uma única coisa. Aí uma coisa que eu sempre vejo em comentários, que eu sempre leio, sempre vejo a galera falar, é que, ah, não, cara, era tranquilo, você poderia facilmente fazer um show aí com bandas de metal, porque lota, olha como é que o show do Avenida e Sevenfold lotou, olha como é que o show do Maiden sempre enche o do Metallica e tal, né? Mas, um detalhezinho que essas pessoas sempre se esquecem é de como é difícil de você contratar essas bandas, e principalmente, como é difícil você sincronizar a agenda delas todas pra mesma edição. Porque, tudo bem, cara, esse argumento é um argumento válido, né? Você fala assim, não, nós vamos fazer um Rock Henry com grandes medalhões, nós vamos fazer seis dias de evento, nos quais nós vamos colocar ali grandes ícones do rock e do metal de maneira geral. Então seria aquela brincadeira, vocês já viram aquela ideia da trend, que você monta o line-up dos sonhos, os seus sonhos, no caso? Seria essa brincadeira. Nós, num universo perfeito, a gente poderia escolher a banda que a gente quisesse, né? Vamos supor, a gente tem que escolher 40 bandas pra montar seis dias de evento. Dessas 40 bandas, a gente poderia escolher a banda que quisesse, porque nesse universo perfeito, não existe empecilho nenhum. Não tem problema de logística, não tem problema de agenda, as bandas estão baratas, tem dinheiro pra comprar qualquer coisa que precisar pra levantar essas estruturas. Na vida real, não é assim que acontece. Muitas vezes você quer contratar uma banda, você imagina que seria o ideal, aquela banda tá no seu evento, mas a realidade é que você chega lá pra olhar, e a agenda não casa, a banda não tá disponível. Há exemplo aqui do próprio Evanescence, que tá nessa edição do Rock in Rio, só que olha só que sorte que aconteceu, né? No semestre passado, praticamente todo, a agenda de shows deles lá, tava rodando a Europa e Estados Unidos, com a agenda lotada. Evanescence tava rodando pra fazer show, pra cima e pra baixo, numa turnê bem longa. Tipo, por sorte, a agenda dos caras, provavelmente essa turnê terminou agora, no meio do ano, provavelmente, e os caras conseguiram abrir datas pro segundo semestre, e aí o Rock in Rio conseguiu encaixar o Evanescence, nessa edição aqui. Pra você montar um line-up de seis dias, pra você fazer essa máquina inteira funcionar, porque é uma estrutura muito grande, como a gente falou, você precisaria de, pelo menos pra cada dia do evento, uma grande atração, e por uma grande atração, eu tô dizendo assim, uma banda icônica, muito grande, que ela por si só, é magnética o suficiente, pra atrair a venda de ingressos. Como Metallica, um Maiden, um Foo Fighters da vida, bandas que são assim, já tem história, já carregam muita bagagem, e que o nome delas num cartaz vai impactar muito. E aí tudo bem, você pode fazer o resto desse line-up, com bandas de rock também, ou de metal, numa pegada de bandas um pouco menores, um pouco menos conhecidas, um pouco menos famosas, pra encher o line-up. Só que assim, aí você vai ter todo esse problema da logística, de você conseguir encaixar essas bandas, e deslotar, e eu garanto pra vocês, cara, mesmo que isso acontecesse, mesmo que você conseguisse juntar 6 dias de bandas icônicas, com outras bandas famosas do rock aí, eu sinceramente, pro momento que a gente tá na música hoje, eu não acho que mesmo assim, seria viável economicamente pro Rock in Rio. Porque por mais que a gente considere, que todo mundo conhece essas bandas, a gente sabe que o heavy metal, o rock de maneira geral, não tá no momento legal. Porque eu vi muita gente falando assim, nossa, como o dia do rock até encheu, esgotou o ingresso no dia, né? O show do Avenged tava cheio, da Evanescence também, a galera tava lá. Só que a gente tá falando de um dia. Um único dia. Agora, vamos imaginar que eles conseguiram assim, na beirada do evento acontecer, eles conseguiram vender os ingressos todos. Mas foi na beirada, foi praticamente de um dia pro outro. Um dia antes é que os caras falassem, esgotou os ingressos. Praticamente foi isso. Ou seja, o número de pessoas que você precisa pra esgotar ingressos, podia estar mais ou menos todo concentrado naquele dia ali. Agora, será que todas essas pessoas que compraram ingressos, pra ir no domingo, lá no dia do rock no Rock in Rio, será que todas as pessoas que estão ali, teriam grana pra pagar seis dias de evento com outros lineups? E será que esses outros lineups seriam interessantes pra todo mundo que tava nesse evento? E será que a gente teria um número tão grande de pessoas pra poder lotar todos os outros dias de lineups também? Será que era certeza de investimento pros caras do Rock in Rio? De falar assim, não, nós vamos puxar isso pra cá e vai dar gente, com certeza. Ou será que a aposta pra eles fica menos arriscada se eles segmentarem os dias de evento em estilos diferentes, fizerem mais ou menos uma conta ali proporcional pra entender o tanto de pessoas dentro de cada tendência que eles estão colocando, que eles estimam em venda de ingresso e tentar acertar por dia. Porque fazendo como eles estão fazendo agora, a margem de risco por dia diminuiu bastante. Porque, por exemplo, se antes eu precisava de... São seis... Tô chutando aqui seis dias de evento, tá? Foram mais ou menos cem mil pessoas que estavam na noite do Rock lá, eles precisariam em médio de... Todo o dia de evento são cem mil pessoas, o que daria seiscentas mil pessoas que curtem rock, né? Ou contando que essas cem mil pessoas que foram nesse primeiro dia iriam comprar repetidamente ingresso pra ir em outros dias. Será que isso ia acontecer? Ou será que provavelmente a pessoa ia olhar pro cartaz e ia falar assim, ah, pô, eu gosto de full fights, mas eu não sou tão chegado em Metallica, eu prefiro no dia do Metallica. O que acontece, mano? O brasileiro não tem grana pra poder comprar ingresso pra ir... Tipo, se acontecesse um festival da magnitude do Rock em Rio, o brasileiro não tem grana pra comprar seis dias de ingresso numa magnitude, numa escala dessa igual do Rock em Rio, saca? Então, o risco dos caras era bem grande. E aí vocês imaginam, cara, a gente mora num país onde a gente vê que é difundido nas mídias, né? Televisão, rádio, até a internet agora também, rede social, o que é difundido pra grande massa, né? Que a gente tá falando aqui de volume, de venda de ingresso, que é o que faz o festival acontecer. O que é difundido pra grande maioria não é esse som de nicho que hoje em dia se tornou o heavy metal, né? O que tá aí pra todo mundo ver é o pop, hoje tá muito mais específico, o que tá estourado mesmo é muito mais o sertanejo, o trap, tá muito mais em alta do que esses nichos de rock, que é uma parada que tá muito, assim, fechadinha num mundo muito específico, até porque é um estilo que não conseguiu acompanhar muito bem a evolução, ele não atingiu uma nova geração ainda, tem uma, assim, uma molecada que não faz ideia de como funciona esse universo, que vê tudo isso que a gente vê com respeito e com orgulho, até com um pouco de vergonha alheia porque eles não conseguem entender esse universo, então essa molecada, né, se a gente parar pra pensar que a gente precisa, eles, no caso, Rock in Rio, eles precisam vender ingressos e precisam atingir pra renovar público, eles têm que conversar com essa galera também que não conversa mais com o heavy metal, com o rock e tudo mais, porque a referência que chega neles, o que a mídia difunde pra eles, tá muito longe desse estilo que a gente tá aqui sempre falando, sempre respeitando e lembrando lá do Rock in Rio de 1985, então será que a gente realmente acredita que num país como o nosso, que tem esse tipo de difusão de música, né, que enxerga a arte como enxerga, será mesmo que fazer 6 dias, 5 dias de Rock in Rio só com rock, só com metal, será que ia funcionar? Agora com essa parada que eles tão fazendo de dividir os dias, a gente teve lá o dia do trap, por exemplo, o dia do trap lotou pra galera que gosta de trap, então a molecada que curte essa parada encheu lá o show por causa do Travis Scott, aí tinha mais um monte de coisa relativa ao estilo, aí beleza, você chama uma galera pra lá por causa do show do Travis Scott, mas ele é o suficiente pra segurar aquele dia ali, a mesma coisa do dia do rock igual aconteceu agora, a gente tinha o Evan Essence e o Avenged Sevenfold, que a gente pode até comparar as duas bandas, o Evan Essence é uma banda já mais da minha geração, uma banda lá do início dos anos 2000 e tal, puxa uma galera um pouco mais velha, só que o Avenged Sevenfold, que também a gente pode lembrar aqui que pega um pouquinho do início dos anos 2000 também, mas acabou se tornando uma banda mais popular mais recentemente, ela ficou muito mais difundida entre os jovens, é uma banda que vai puxar uma fatia um pouquinho mais jovem do que a fatia do Evan Essence, então você dá uma média que garante ali e aí o resto você vai ali fazer alguma coisa que tá dentro do estilo, não precisa necessariamente ir próximo ao Evan Essence e nem próximo ao Avenged Sevenfolds, vai e bota um Deep Purple, que é um dinossauro do rock, por exemplo, bota um Johnny, que é outro dinossauro, espalha bandas nacionais ali e pronto, você tem um D do Metal ali. Lembrando que casar as bandas com a agenda não é fácil e pode ser até que o plano do Rock'n'R fosse até trazer mais bandas ou outras bandas pra esse line-up, mas provavelmente eles não conseguiram. Eu ouvi dizer que até o ACDC tava cotado pra tá nessa edição aqui, provavelmente os caras não conseguiram, a janela de tempo vai fechando, cara, você lançou a data, você tem uma janela de tempo pra fechar o line-up, cara, eles vão fazendo o que dá pra fazer e vai encaixando gente. Quando você vai trocando de estilos, você vai diminuindo essa dificuldade de montar o line-up, porque assim, beleza, já fechei o D do Rock, não preciso quentar a cabeça com isso aqui mais. Vou atrás agora da galera do Pop. Vou trazer, quero trazer o Imagine Dragons, será que ele tá disponível? Tá, conseguimos uma data, então vamos montar o line-up em volta desses caras e por aí vai. E gente, não tem jeito. Por mais que seja difícil da gente aceitar, o Heavy Metal, o Rock de maneira geral, ele tá em baixa mesmo e não é um papo de falar que assim, ah não, tá? Tá onde? Porque a gente vê na Europa, os caras... Não, cara, na Europa também tá em baixa. Europa e Estados Unidos, o que tá em alta não é Heavy Metal. E outra coisa, uma coisa é a gente falar que a gente vê um festival de metal na Europa e tá lotado e outra é a gente considerar o tamanho também do espaço, do território nacional. Porque, por exemplo, se a gente pega um país como Finlândia, o Nightwish quando lança qualquer coisa lá, cara, encabeça qualquer lista, sacou? A gente sabe que são países que tem comportamentos diferentes e consumo de música diferente. E mesmo assim, o que tá em alta nos Estados Unidos e Europa não é o Rock. Na Europa, agora o que tá em alta é uma mistura meio de pop, com eletrônica e world music. E mesmo assim, artistas como a Miley Cyrus e o Ed Sheeran têm se mantido nas posições fortes nas paradas. Nos Estados Unidos, atualmente, a música que tá no topo é bem diversificada e mistura ali um pop com rap, country que tá muito em alta por incrível que pareça e R&B. Só pra vocês terem uma ideia de como o Rock tá em baixa até lá, o country tem tido um grande sucesso até com artistas já consagrados. O álbum country do Post Malone chegou no topo das paradas dos Estados Unidos em 2024. A Billboard elegeu uma música chamada Expresso da Sabrina Carpenter como a melhor música de 2024 até agora. Quer dizer, num evento que tem essa magnitude, que tem esse tamanho, que gasta esse dinheiro pra levantar esse negócio desse jeito, será mesmo que ele, se ele pegasse pra fazer igual eu falei aqui, de dividir grandes ícones do Rock por seis dias, será que isso seria suficiente pra garantir que você conseguiria pagar a estrutura do evento e ainda ter lucro? A gente pode pegar como exemplo aqui uma estrutura menor como o do Summer Breeze Brasil que teve duas edições aqui no Brasil já e que você tem um evento que é totalmente focado justamente no metal. Aí o que a gente percebe? É uma estrutura muito menor, o espaço que é usado pra fazer o evento é muito menor do que aqueles mais de 300 mil metros quadrados que o Rock in Rio usa lá na cidade do Rock. Dentro desse espaço que é menor, você vai fazer um investimento menor também pra infraestrutura. E mesmo assim, se a gente for parar pra pensar na contratação das bandas, tem muita banda de metal, mas grandes ícones mesmo são muito poucos. A maior parte das bandas que são contratadas pelo Summer Breeze até aqui, que inclusive nem se chama mais Summer Breeze, se trocaram de nome, não é mais a marca Summer Breeze e aí volta lá no começo do vídeo quando eu falo o negócio de trocar o nome do evento. Summer Breeze agora vai chamar Bangers. Será que o festival Bangers vai ter o mesmo peso de Summer Breeze? Que é um festival europeu, um festival alemão que tava se instalando aqui? Eu não sei direito por que que trocaram o nome, mas me passa a impressão que talvez não tenha valido a pena pros detentores da marca Summer Breeze fazer a edição aqui, porque às vezes não tenha tido o retorno que eles estavam esperando que eles iam ter. Aí os caras agora vão manter o festival acontecendo feito sobre a organização aqui do Brasil. Talvez não tenha dado o lucro que os caras estavam esperando lá. O Summer Breeze teve mais ou menos isso aí, cara, umas 40 bandas mais ou menos, sempre com foco central no metal, que é o sonho da galera aí de fazer evento, né? O Rick Dallau, que é da Free Pass Entretenimento, ele disse em entrevista o seguinte, abre aspas, As bandas estão cada vez mais caras. Quando contratamos uma banda, falamos que a oferta é essa. Aí a passagem e salário da banda é com eles, tirando do dinheiro que eu dou. São eles que pagam as equipes e a carga se precisar. Como todos sabem, os preços das passagens aéreas quadruplicaram depois da pandemia por causa da demanda e altos custos de combustíveis. Os fretes aumentaram muito também. Antes, podia alugar um container por uns 500 dólares. Hoje, o mínimo é 4 mil. Imagina a carga aérea. E isso porque a gente está falando de um evento que foi bem menor que Rock in Rio, né? Aí você tem que levar em consideração que você tem que ver a cotação do dólar, preço de mão de obra, infraestrutura e tudo mais num evento que é muito grande. Então os caras vão por esse caminho de fazer o evento se tornar o que se tornou agora muito também na cabeça de manter esse evento grande como é. Até o Summer Breeze quando vai colocar os seus headlines ali, ele tenta colocar uma banda maior, né? Obviamente, porque o headline tem que ser uma banda que chama mais atenção. Mas traz, por exemplo, um Blood Guardian ou traz um Parkway Drive, né? Como trouxe aí também Mr. Big, With Temptation, bandas desse tipo que são bandas que são grandes dentro do seu nicho, dentro do estilo aí do metal e tudo mais. Mas não são bandas assim que são ícones, né? Não são uma coisa que é conhecida pela grande maioria. Tipo, se você comparar, por exemplo, o Parkway Drive, que é uma banda relativamente, entre aspas, nova, porque o Parkway Drive teve uma ascensão business mais recente. Apesar de ser uma banda que já está aí na estrada desde o início dos anos 2000, né? Mas eles se tornaram uma banda grande mais recentemente. Mas se você vai comparar um Parkway Drive com um Guns N' Roses, por exemplo, em termos de peso, quem que atrai mais num cartaz, né? Então, assim, é disso que se trata, né? É um festival que é tão grande que ele pega, o Rock in Rio no caso, né? Ele pega uma banda ícone dessa, pega pra um dia e abre um corredor dentro do rock e abre os gêneros dentro dele. A ideia é mais ou menos essa. Então, assim, um evento menor como Summer Breeze trabalha com bandas grandes dentro da realidade de nicho de segmentar único e exclusivamente dentro do heavy metal. E aí, cara, é aquilo que eu sempre falo. Eles não têm necessidade de fazer um evento de heavy metal, totalmente heavy metal, porque eles não precisam. É muito mais fácil você atingir o povão e fazer a galera se interessar aí. Até porque, cara, o trabalho do Rock in Rio, tipo, sei lá, nas últimas duas décadas, talvez, tem sido muito um negócio de entretenimento mesmo, sabe? E eu conheço de perto pessoas que compram ingressos do Rock in Rio não pra ir lá apreciar a música, mas pra estar no evento. Só por isso. Vocês falam tanto de trocar o nome do evento e vocês não percebem o quanto que falar que você está no Rock in Rio é importante pra muita gente. Olha aí quantas pessoas não fizeram questão de tirar foto naquele letreiro gigante do Rock in Rio que tem logo na entrada lá. Porque as pessoas querem fazer parte disso, né? E não necessariamente são pessoas que gostam de rock. Então, assim, a marca pra eles é muito importante e eles estão muito mais preocupados com isso. Com a ideia de que as pessoas vão até o evento pra ter uma experiência e não necessariamente pra ver um show de rock ou de metal, seja lá o que for. Eles, na verdade, não estão nem aí pra isso. Eles estão preocupados em encher os dias de evento pra conseguir manter a estrutura funcionando porque aquilo ali é uma máquina que dá lucro pros caras. Os donos têm muito lucro. A cidade lucra com isso, né? Tem um retorno aí de investimento pra eles também porque a cidade acaba ganhando com hotelaria com esse tipo de coisa. É um evento muito grande. Então, eles não estão preocupados com isso porque eles sabem. Eles podem fazer um dia até sem rock porque eu, sinceramente, eu acho que eles ainda mantêm a parada do rock ali porque eles querem manter aquela essência de 85 pra falar que tem a parada ainda pra não, sabe? Não virar uma chave de uma vez por todas e virar uma espécie de lula-palooza de repente, né? Eu acho que mantém ali até por uma questão mesmo de homenagear o que foi o Rock in Rio 85. Mas eles não estão nem aí na verdade, cara. Quantas pessoas não falaram que essa edição agora ia flopar porque a gente ia ter um dia com o Matuê com o Travis Scott. Muita gente falou não, essa aqui vai flopar e os caras vão falir com esse Rock in Rio. Certeza! Vai acontecer isso. Os dias estão esgotando, sabe? Talvez o dia Brasil seja o que não vai conseguir fechar mesmo ou talvez até não porque até lá, né? Daqui a semana que vem a gente vai saber. Mas pode ser que daqui até lá por um evento estar acontecendo imagina se você está no Rio e está acontecendo o Rock in Rio e você está lá. Está na noite. Cara, está lá aberto o evento. Você tem grana para ir. Você vai, sacou? Só para você estar lá dentro. Já a galera já não está ligando mesmo para o que está tocando. Vai lá para tirar foto para pegar as experiências que estão tendo internamente lá para fazer selfie. Virou muito isso, cara. O Rock in Rio virou uma parada para tirar foto, sabe? É um evento totalmente Instagramável. As pessoas não estão ligando para a música. Agora, eu acho que pode voltar um dia a ser o Rock in Rio de 1985? Cara, vai passar muito para uma questão de comportamento, sabe? Eu acho que o que a gente vê hoje no Rock in Rio o reflexo que a gente vê hoje a gente não deveria pensar que os Medinas são um malvadão eles estão querendo matar o Rock a mídia não liga para o Rock não é isso, cara. É tudo sobre dinheiro é tudo sobre o investimento que os caras estão fazendo ali. Eles querem trazer retorno eles não estão nem aí. Se o Rock in Rio está assim agora é muito mais sobre quem vai ao Rock in Rio do que necessariamente quem está montando as coisas porque se fosse realmente uma grande massa consumidora que só vai ao Rock in Rio para assistir bandas de rock o evento estaria fazendo isso porque o que comanda o dinheiro é o mercado. Isso não tem jeito isso é uma regra básica. Se o dinheiro está seguindo para onde o mercado está indo os caras são obrigados a fazer alguma coisa para fazer o dinheiro chegar. Então eles teriam que caminhar para trazer coisas que vão trazer pessoas para consumir aquilo ali. Então é o caso de mudar o comportamento que as pessoas que estão indo ao Rock in Rio aceitam o que está sendo oferecido pelo Rock in Rio porque o Rock in Rio a priori sabe que as pessoas vão se interessar principalmente pensando que eles estão querendo aumentar o alcance trazer mais pessoas. Por exemplo o dia do Trap foi um dia que atraiu muitos jovens uma faixa etária que está totalmente desconectada da realidade do Rock está nem aí nem conhece mal sabe e a gente viu o sucesso que foi o dia do Travis Scott lotou o show do cara foi legal para quem gosta foi maneiríssimo e é isso que o evento está esperando eles querem lucrar. Agora se vai ter uma mudança de comportamento no futuro se um dia o Rock vai mudar e vai voltar nas cabeças aí provavelmente o Rock in Rio vai voltar ele vai crescer e vai capitalizar em cima do Rock mais uma vez vai voltar a procurar o que está em alta dentro desse estilo e aí talvez a gente tenha até uma nova geração para consumir essa parada mas de toda maneira a realidade do Rock in Rio hoje é essa é dinheiro é negócio é um evento muito grande o mundo inteiro consome o Rock in Rio porque é uma marca internacional um exemplo do porquê que eles nunca vão trocar a marca do Rock in Rio é o próprio The Town você vê o evento foi teoricamente a mesma ideia de evento só que virado lá para São Paulo mas assim com a mesma magnitude vamos dizer assim e com outro nome cara eu na minha opinião não fez metade do barulho que o Rock in Rio faz isso porque o Rock in Rio tem 40 anos nas costas de evento de consolidação de marca de construção de reputação que um evento que acabou de surgir não tem então por isso que os caras mantêm o nome como Rock in Rio e eles não estão nem aí eles podem fazer 6 dias de funk e trap que vai chamar Rock in Rio sim porque é aí que os investidores querem botar dinheiro os patrocinadores e tal né aí lá no meu Instagram teve um cara que comentou pô o cara tem um canal desse e tá falando que não se importa se o Rock in Rio tem metal ou não cara eu não me importo porque tipo assim eu não ganho nada com isso o Rock in Rio não me paga eu não vou morrer se for 6 dias de festival de Rock in Rio sem banda de rock lá e eu não me mordo mesmo cara e vejo a galera gastar uma energia de reclamar do line up do Rock in Rio todo ano todo ano o cara reclama ah o Rock in Rio morreu Rock in Rio acabou meu Deus minha vida vai acabar cara eu não gasto a minha energia com isso porque assim não vai mudar minha vida sabe no dia que voltar ter um line up assim ai meu Deus inacreditável só tem banda incrível cara beleza vou lá vou comprar uma ingressa vou curtir amarradão sem reclamar também vou gastar energia com isso pra que cara ficar indo lá na rede do Rock in Rio meter o pau nos caras achando que a minha opinião lá vai mudar os caras não vai não vai porque a gente sabe que a máquina funciona de um outro jeito então eu gasto minha energia simplesmente não me incomoda porque eu não tenho expectativas sobre o meu gosto em cima de um festival desse tamanho que não sabe nem que eu existo entendeu então é por isso que eu fico de boa porque eu não tenho expectativa de que vai ser um festival sobre a minha ótica sobre a minha visão de mundo ah Felipe como você gostaria de ser um Rock in Rio vai ser assim não então eu nem me pego nessas coisas eu fico de boa e entendo que o Rock in Rio tá num outro momento de mercado é isso mas isso na minha opinião eu espero que você tenha açúcar e aí você acha que um dia o Rock in Rio vai voltar a mirar o Rock in Rio de 1985 ou você também tipo eu assim que cara não tá nem aí deixa vir e passar e quando for bom pra você você vá lá e curte deixa aí nos comentários tamo juntão muito obrigado pela sua audiência até a próxima valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri